Aiaiai, gente do céu Será que não pode jogar sozinho em paz? Servidor oficial? Será que vou ter que ir pra um privado mesmo? Não gosto de servidor privado, velho Acho sem emoção, cara É bem essa cracuda aqui que eu tenho que matar, mano Pera aí Tá no chute essa porra Vou morrer ainda Ai, isso foram Pera aí, vou fazer uma arma aqui que é melhor Não Sai, velho, me deixa em paz Pera aí Pus, cara, sempre quando começa um servidor Primeira coisa, a tempestade vai vir Na fuça, né Só de zoeira Deixa eu só me proteger aqui dessa tempestade Acho que aqui eu não tomo Tudo raidado aqui, mano Eu falo pra você, cara Os caras não tem vergonha na cara, mano Raidado e Nito Ah, dá pra até mudar a aparência do personagem Pano de cabeça Vou colocar um cabelinho mais pá Isso aqui Olha essa merda mesmo, cara Tadalafelas Será que esse cara tem Tadalafel aí pra mim? Dá mãos de carga, mano Dois pedaços E até obsidiana Olha isso, cara Abagador Filha da puta No arquivo No arquivo Arquivo desgasta, cara Tadalafel 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 Morreu. Seu cosmo, seu porno. Duas toquinhas. Biaçura. Filha da puta! Que susto! Sozinho e ensinador oficial é osso, cara. É osso. Eu gosto de desafio, mano. Mas... Falar pra você que não tá dando mais certo. Caralho, ninguém pegou aqui. Que milagre. Aqui precisa de um cã grande pra pegar. Tem que ser enorme o cã, mano. Pelo menos uns 10. E daí tem que farmar domo, essas paradas. Pra proteger o lugar. Senão, sem chance. Isso ali pra mim não dá. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que não tem ninguém, cara. Dá pra fazer algo aqui também. Acho que vai dar pra ver. Já vou mostrar, já. Pra você vir aqui, nesse lugar que eu tô falando. Você tem que fazer esse esquema aqui. Nem sempre dá certo. Mas é chato. É chato, cara. É chato, velho. Não. 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 Agora fodeu. Agora não subo mais. Tentar subir no modo não convencional. Acho que eu consigo, cara. Aí, ó. É, cara. Aqui não cabe nada. Cabe nada. Cabe no máximo as três bancadas. Fechou, meu gulia. Agora. Vou colocar o baúzinho aqui. Vou colocar isso aqui. É, eu não sei, velho. Não sei. Eu acho que não vou... Eu acho que não vou raidar, né? Pelo menos não hoje. Vai ter eu juntar um recurso aí. Deixa eu ir pra Zagard, vai. Só que aqui é o seguinte, cara. Eu vou tentar não arrumar treta com ninguém. Pelo menos não agora. Se não, já viu, né? Se não acontece o que aconteceu. Aí, nego, me raid a off e ainda se acha, né? É, porque vai fazer um... Vai usar pesto barba, não sei o que. Obrigado pelo ult. Eu dois dias no servidor, meu amigo. Eu queria saber o ult que você pegou, meu, cara. Fogaço, enxofre, isso aí... Você farma pelo mapa. A única coisa que eu perdi realmente lá foi dois lakai, né? É, eu levo 60 já. Bah! Tá cheio de lakai aqui, pet. Será que tem um pet pra mim aqui? Não tem, né? Opa! Uma hiane enorme, cara! Valeu, velho. Obrigado. Pô, essas hiane enorme aqui, não sei se são boas, velho. Mas, por ser enorme, ela tá com 1.280 de HP. Já vou colocar ela aqui pra me ajudar aqui, hein? Na minha jornada. É, eu não leio a última vez que eu peguei hiena. Eu acho que eu nunca peguei, mano. Hiena enorme, assim. Ah, eu vou upar a bichinha, velho. Ah, servou. Olha, cara. Fraca ela não é, mano. Olha, cara. A bichinha é braba, mano. Me ajuda aí. Tá no nível 6. Tá no nível 6. Olá, olá. Olá, olá. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Coitado, cara, velho. Não, não vou... Ah, falou não. É, sem problema, sem problemas. Eu nem tinha visto o cara, na verdade. É, mo... É, mocado, 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 não é, né? Mas já... Ver se posiciona essa hiena em algum lugar aqui. Que não me atrapalhe. Que não dá. É, que isso fica, né? Caldeirão. Colocar o sangue e o demônio aqui. O Covid passou? Cara, a princípio melhorei, mano. Só a garganta que tá podre ainda. Nossa, aí eu tomei até hoje sem bosta ainda, mano. Sério, não voltou? Voltou, mas não. Tem que fazer... Fui lá no médico, mas tem que fazer tratamento. Isso é louco. E o corinha? Coninha não sai do corinha mesmo? Não saio, cara. Você não foi lá ver se deteriorou a base desse cara no 540? No 540? Tinha dado merda lá? Ah, então eu loguei lá e... Daí eu olhei no registro, né? Tava mapa deteriorado, rodador deteriorado. E eu falei, ah, deve ser o Thiago que fez isso aqui, cara. Mas eu não cheguei lá no lugar. Não, na base dos caras. Ah, não, não, não fui. E disse que o Savage levou ban, o Papa levou ban. Nossa, imagina lá a sua perfeição. Você levou, levou o tempo inteiro, caralho. Sim. O negócio já perdeu a oportunidade de roubar as coisas. Ah, não, sim. Já era, né? Na época, se eu ficasse sabendo, eu tinha ido lá roubar tudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu, cara. Cada coisa que acontece comigo, velho, nesse jogo aqui, eu vou te falar, cara. Não, não é que eu queria falar, mas essa hiena aqui tá forte, velho. Melhor investimento que eu já fiz, já. Eu roubei essa hiena do... não sei de quem, cara. Ai, cara, eu tenho que dar risada, mano. Fudei minha hiena, velho. Ei, que susto. Não, não sei de quem. Ih cara, cara de cavalo aqui Ah, farmando coisa Ah, cara de cavalo aqui Udra, volta, pode pegar o seu loot, vamos deixar aqui, alguém matou alguém O cara tá quase morrendo aqui, viado, puta que pariu Não, 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 o cara, o cara, saiu miado de cavalo velho, eu não boto fé mano Tá morrendo de frio Morreu Obrigado, velhute Já vai digitar no chaco Já vai foder com ele mesmo Não vou, não vou Vou até esfolar o corpo dele Não sei quem que é mano Também não quero seguir Ia na velha e perseguiu ele até o inferno Ai meu Deus, cara, eu não aguento uma coisa dessa O cara subiu no cavalo Acendeu a tocha e saiu correndo Ai, ai, cara Ué? Rapaz, o bode Filha de uma puta, cara Caiu na minha cabeça, eu morri, mano Cara, esse monte de cubico de iniciante me lembra uns vídeos que eu Quando eu comecei a jogar Conan, cara Era muito engraçado, velho Não sabia de nada, velho Nada, nada Deixa eu ver uma movimentação pra cá Ó, ó Car... Ô, caralho Car correndo, ó Esse cara é bravo aqui, mano Não, 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 não Mandei minha hiena atacar, só de zoas, velho Só de zoas Ai, ai Os caras atravessaram o rio, aí Correndo as hienas Eee, corno Filha da puta, vai dar congelamento em mim Ah, agora morri Agora não tem o que fazer, velho Que bosta, cara Que jogo bugado, mano Não, não vou conseguir, velho Pegar esse loot, cara Aqui, ó Ah, Will, eu sabia que você ia fazer isso, cara Eu sabia, mano Mas você viu aqui que jogo desgraçado? Eu sabia, eu sabia, mano Eu sabia Não pega, muluche Eu sabia que eu ia fazer isso, velho É coceira que você tem na mão, velho Coceira, velho Minha filha não olha e cai na cabeça É um filha da puta Você viu que jogo filha da puta, cara? Você viu, mano Que desgraça, mano Meu Deus do céu É, vamos manter distância de você, cara Sai de perto de mim, mano Você fica andando atrás de mim, galera